Música 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 Conseguimos assim de forma fácil Lucidian look Música Música Eu não sei se esses vão ser personagens que nós vamos ter Neo Sogetsu Style Ok eu não quero muito A musiquinha do gajo parece muito fixe E deixem-me dizer Aqui o Yami Ruler Da Dark Destroyer Olhem esta animação Isto é capaz de ser a minha animação favorita Dos novos monstros Aqui dos ases Aqui das personagens Muito Muito fixe aqui a animação do Yami Ruler Mas Ele diz aqui Como mentor do Rino e da Rain Não sei se vão ser personagens Interbloqueáveis aí no futuro Iremos ver Mas temos aqui a nossa terceira Personagem Gavin Sogetsu Aqui estamos com a nossa Terceira Personagem Do jogo Desbloqueável no Stage 7 Aqui o Gavin Sogetsu Que já vem aqui com o seu Rashawn Yami Ruler Lá está esta primeira A seguir parece-me estar a ser Ela está muito semelhante para todos Mas basicamente No início do duelo Se não tivermos um nível 6 Ou mais alto Monstro Efeito No deck Adiciona o Ash dele Que é o Yami Ruler De Dark Delayer E também adiciona Um Kime Ruler De Dark Raider Aqui o Yami Ruler De Dark Delayer Como monstro dele Muito Muito fixe Nível 8 2500 de ataque 2500 de defesa Um Guerreiro Trevas Que tem aqui o Requirement Durante o turno Em que invocamos normalmente esta carta Mudamos a sua posição de batalha Ou seja Ele fica automaticamente em modo de defesa E depois o efeito Diz aqui Até ao fim do turno do oponente Até ao fim do próximo turno do oponente Enquanto esta carta estiver face-up Nenhum jogador pode invocar por tributo Monstros nível 7 Ou mais alto Ou seja Isto acaba por ser uma coisa Bastante Bastante interessante Porque Atualmente Eu não sei se temos Maneiras de flipar Monstros para baixo Não temos propriamente Book of Moons No Rush Duel Ou seja Poderá ser uma coisa Super super interessante Mas Não sei se teremos aí Algum Monstro que permita flipar Para baixo Ou alguma coisa Mas Lá está a bloquear O oponente De invocar Bastante 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 Mais Lá está Nível 7 Ou mais alto Que são os bichões parrudes Para passar por exemplo Por cima deste De bicho E assim Agora O que é que é O Kimerula Da Dark Raider Outro monstro Nível 8 2500 de ataque 2000 de defesa Também parece um samurai Como ele É um guerreiro de trevas E o requirement É Se o oponente Não tem Monstros Em modo De ataque No seu campo Durante o turno Que invocamos Esta carta Normalmente Enviamos a carta Do topo Do nosso deck Para o cemitério Ok E depois o efeito É este turno Esta carta Pode atacar Diretamente Discard Can attack Directly Also You can only attack With warrior type Monsters Ou seja Pode atacar diretamente E Espera aí Ou ele pode atacar Diretamente E só podemos atacar Com monstros guerreiro O oponente Não pode ter monstros Em modo de ataque Ou seja Se o oponente Estiver ali A tentar dar Stall Monstros ali Todos em modo Defesa E assim Ele simplesmente Passa por cima E ataca diretamente O que também Parece uma coisa Interessante É um monstro Nível 8 Mas lá está Para tributar Por cima de coisa Quando conseguimos Invocar Boia monstros Lá está Muitos monstros Invocar normalmente Todos os turnos Parece-me bastante Nice Aqui vamos tendo Gemas Vamos ter aqui O blue Falcon Tangle Deu para entender Eu para fazer As missões Aqui do Do Gavin Estas cartas Que nós estamos A ter Reward Parece-me que São todas As cartas Que temos Também no portão Ou seja Um bocadinho Pior Mas eu vi lá Este blue Falcon Tangle Blue Falcon Tangle Temos gemas Temos aqui Uma skill Nível 6 Que é esta Attack Mode Já vimos Aqui No look Mas basicamente Não tem um requirement Tem aqui Um monstro Face-up Com 0 de ataque E 1400 ou menos De defesa Ganha 1200 de ataque E perto de 600 de defesa Não é nada De especial Mas temos aqui Depois aqui Ao nível 7 Temos aqui O Yurushima De Hermit Que eu acho Também está lá No portão Nos gate rewards Do Gavin Ou seja Nível 6 Era de ataque 2000 de defesa Não sei se ele tem Propriamente Skills para estas cartas Poderá ter Depois ao nível 10 Temos aqui Bonded Bowing Esta é uma carta UR Que também está lá No portão Ou seja Fico triste Por não serem cartas Diferentes Mas Nós seguimos Esta magia Para uma magia Normal diz Aqui o requirement Mudamos um monstro Em posição de ataque Nível 7 Ou mais alto Guerreiro No nosso lado do campo Para modo de defesa E compramos Uma carta Ok Nice Mudar um monstro Guerreiro Nível 7 Ou mais alto Para modo de defesa Para ter o benefício De comprar uma carta Hum Interessante Possivelmente Interessante Não sei Se tivermos maneiras Isto é daquelas cartas Que Eu adorava ver uma carta Assim em Karakuri E estar sempre ali A mudar De ataque para defesa Defesa para ataque E estar sempre a abusar Dos efeitos Ou abusar muito Dos efeitos Dos Karakuri Karakuri Que é um deck Que eu tenho que trazer Pós lista Para o canal Agora temos praticamente Tudo liberado E dá para fazer Umas coisas engraçadas Uma carta como esta Era incrível Mas mais uma vez Skill ticket Para as personagens Aqui deste mundo Aqui só nos falta Desbloquear a Romin Das personagens De primeiro dia Tudo bem Depois temos aqui Uma archive skill Ou seja Uma skill genérica Para tudo o que é personagem Que é esta starter deal E o requirement é Pode ser ativada Se o oponente tiver Um monstro nível 7 Ou mais alto No seu campo Ok E nós tivermos um monstro Em modo de ataque Nível 3 Normal Com 1000 de ataque E 400 de defesa Ou seja Um nível 3 Normal 1000 de ataque E 400 de defesa Ou um monstro Nível 1 Normal Zero de ataque 1400 de defesa Ou seja Parece-me Que serão Coisas bastante específicas Possivelmente Mesmo aqui Do Gavin Mas o efeito é Voltamos uma carta Da nossa mão Para o deck E compramos uma carta Não podemos ativar Esta skill No nosso próximo turno Ou seja Uma skill Que parece Bastante free O oponente Ter um nível 7 E nós Temos aqui Um nível 3 Ou um nível 1 Nestas condições Simplesmente Para haver ali Tipo um switcher Pode ser uma coisa Problemática Lá está Se tivermos Sempre Alguma coisa Como ele parece Indicar Sempre alguma coisa Para tributar Por cima Desses monstros E lá está Ele parece-me Que vai funcionar Assim com bichos Guerreiros Grandes Tem só ali 2 nível 8 Possivelmente São adquiríveis Através da caixa Com mais alguns Monstros Assim De nível alto Ou seja 5 ou 6 Para tributar Sempre por este Um monstro Para este Mini switcher Poderá ser Interessante Depois outro Blue Falcon Tango Outro Yuroshima The Hermit Temos aqui Uma skill A nível 18 Que É a primeira Skill específica Do Gavin Que é Dark Arts Of Celebrity Esta skill Pode ser utilizada Se os únicos Monstros Com 1400 Ou mais De ataque No deck São guerreiros Já tivemos Algumas Semelhantes A esta Neste caso É especificamente Para guerreiro Se for 1300 Ou menos De ataque Podemos usar Outro tipo De monstros Mas 1400 Ou mais Propriamente Os bichos Com que nós Queremos bater Têm que ser Guerreiros E basicamente Diz que Pode ser O requirement Pode ser Ativado Durante o turno Em que evocamos Um monstro Nível 6 Ou mais alto Guerreiro Que seja Trevas Ou Terra Dark Ou Earth E o efeito É Mudamos Um monstro Em modo de ataque No campo No campo Do oponente Para modo De defesa Estas skills Estas skills Parece Tipo Parece que Têm aqui Um sistema De cara A cor Impotir Lá está Muito mudar De ataque Para defesa Ou a defesa Para Para ataque Parece Estamos a ver Assim Umas coisas Dessas Mas Lá está Mudar de ataque Para defesa É tipo Yummy Ruler Muda-se automaticamente De ataque Para defesa Mas depois Temos isto aqui Que é para Obrigar também O oponente A mudar de ataque Para defesa Ok Ou seja Apesar de jogar Bichos grandes Obrigá-los A defender Por assim dizer Parece Minimamente Interessante Mas vamos ver Ele tem que ter Algumas cartas Próprias para ele Possivelmente Até vêm aí na caixa Então iremos fazer Aí o review Depois temos aqui Uma segunda cópia Desta bonda de bowling Sendo que também Podemos ter acesso A ela através do portão Um bocadinho Mais infeliz Mas Falta-nos Ver as skills Já vimos A attack mode Temos aqui Uma skill nova Que é esta Blue Falcon Formation E esta skill Diz Esta skill Pode ser utilizada Se tivermos Pelo menos 6 monstros normais Nível 5 Ou mais alto Com 1400 Ou mais de defesa No deck E não tínhamos Monstros nível 4 Sem ser Guerreiros Fadas Ou Winged Beast Ok 6 monstros Nível 5 Ou mais alto Normal Com 1400 Ou mais de defesa É fácil Obter isso Já Já temos ali E os tingos Tem ali O ermita Que também é 2000 de defesa E é normal E é Nível 6 Naquele caso Que há de ser Guerreiro Fada Ou Winged Beast Possivelmente Requirement Pode ser utilizada No turno Em que invocamos Normalmente Ou em que invocamos Um nível 4 Ou mais alto Monstro normal Com 1300 Ou mais de ataque Ou 1400 Ou mais de defesa 1300 ou mais de ataque Barra 1400 Ou mais de defesa Ou seja Há de ser Um ou outro Um monstro Face up No campo Do oponente Perde 800 de ataque E defesa Até ao fim Do turno Coisas específicas Estas skills Vou dizer São coisas Muito específicas Mas Tendo em conta Algumas das cartas Que ele tem ali O tingo O ermita Talvez Dê para fazer Facilmente É que as coisas Dele parece Pelos rewards E assim Parece-me essencialmente Defensivo As coisas dele As cartas dele Mas Ok Uma skill Interessante Ok Vamos Dark cards of Celerity Já vimos Temos aqui outra Skill Que é Determine draw Of Kime ruler Requirement Pode ser utilizada Antes do nosso Normal draw A partir do turno 4 Se não tivermos Monstros no campo Efeito Uma das cartas No nosso Normal draw Será Um Kime ruler Da Dark Raider Excelente Voltamos Todas as cartas No nosso Campo Para o deck Na End phase E os nossos Pontos de vida Tornam-se 100 Ok Isto Esta skill É mesmo Para matar o jogo Lá está É tipo Nós adicionamos este Vamos invocar É aquele que Lá está Depois pode atacar Diretamente Com o efeito Dele Se o oponente Não tiver Mais cartas Pelo menos Em modo De ataque Mas Jesus Ok A contrapartida No fim do turno É tipo Se não matarmos O jogo E atenção Esta skill Parece Minimamente Boa Lá está Só que A contrapartida Jesus Pesa Ou matamos O jogo Ou matamos O jogo Com a skill Mas ainda assim Bastante interessante Esta skill Ok O que é que nós Temos mais Temos Ok Coisas que já Tínhamos visto O gravity draw Que é tipo Aquele Género de Draw sense Para terra Mas também Temos aqui Os dois Que nós vimos No yuga Que é o splash Que é o tipo Draw sense Para água Nível 5 ou 6 Ou o para vento Também vimos no yuga Que é Nível 5 ou 6 Aqui o tornado draw Temos aqui Duas skills Que ainda não vimos Novas Que é esta Power of Determination E temos aqui Esta Power of Determination Esta skill Pode ser utilizada Se os únicos monstros Com 1400 ou mais De ataque no nosso deck São guerreiros Fadas Ou bestas aladas Warrior fairy Ou winged beast O que é uma variedade Grande Ok Não tem um requirement E o efeito é Um monstro face up Um face up Um monstro face up Nível 1 Ou nível 6 Normal Com 0 de ataque No nosso campo Ganha Ataque Igual A sua defesa Original Até ao fim Do turno Ou seja O exemplo Aqui do Yurushima De Hermit Ele fica com 2000 de ataque Até ao fim Do turno Depois Ele diz aqui Se selecionarmos O Yurushima De Hermit Ele ganha Outros 800 de ataque Até ao fim Do turno Ou seja Ele passa São 2800 Esta skill Não é Uma vez Por turno A questão é Lá está Ele depois Vai ficar Em modo de ataque Vai ficar Com 0 de ataque Mé 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 Lá está Se tivermos A oportunidade De reciclar Fazer de novo E tudo mais Talvez Talvez Mas lá está Não é Uma vez por duelo Não é Uma vez Por turno Mas ainda assim Ainda assim Lá está É próprio Para as cartas dele Não sei se é Propriamente A melhor coisa Deixa eu ver Qual é que é A última skill Seal of the Ancients Eu lembro-me bem Desta carta Esta skill Set Seal of the Ancients Pode ser utilizada Uma vez por duelo E basicamente O efeito é Setamos um Seal of the Ancients Do deck Ou cemitério Na nossa zona De magias e armadilhas Isto basicamente É uma magia Que para mim Pagamos mil pontos de vida E olhamos para todas As cartas face down Que o oponente Tem no campo Mas depois voltamos Para as suas posições originais Isto é mesmo só Para ver As cartas Não sei Vou dizer que Das skills Esta do Caimorola É mesmo tipo Go all out Parece-me tipo A skill dele Mas Muitas vezes Pode depender De coisas que venham Aí na caixa Ou seja Este é o unlock Pelo menos Pelas gemas Estamos cá Ainda não estou Tão convencido Sobre o Gavin Como tu Por exemplo Com o Luke Com algumas das coisas Para dragão Ou mesmo do Yuga Mas Mais uma Personagem Desbloqueável Falta uma Que só conseguimos Atingir aí Ao stage 10 Mas Entretanto Vamos desbloquear E também vamos fazer aí O review dela Vamos continuar Vamos lá Vamos lá Obrigado.